Eita cuzão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupos no Whatsapp, PS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então valeu cuzão Estamos aqui no Point Blank, um jogo bem... Vai, continua ai mano Como é que vai? Espia, se eu tomar descer agora eu pico a mão e desinstalo esse jogo Não, vai lá, promessa Não, promessa Ainda não vou filmar o desinstalando aqui Promessa, vai postar no Facebook e marcar nois Eu vou postar no Facebook mesmo, na página Deixa eu tomar descer pra vocês Opa, ah, se tu já entrou então não deu bom né Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Como assim, ô louco? Ô louco meu Ô louco Não, vai falar que eu não pegou, meu cu Seu cu? Pronto, amareceu Nossa, acredita Eu não to brincando, também deu 3 watts aqui Meu Deus mano É 1 e 2 e 8 Ó, ó, e agora deu 3 watts Tipo, quando você bota pra ver qual o problema do erro Não tem nada, não tem nada, nada Tá tudo em branco Meu Deus Peraí Peraí, vou filmar aqui Eu acho que foi a um game que... Pedeu alguma coisa contra tudo Tô zoando, agora desinstalou o jogo E... Tô pistola Tô pistola agora Tô pistoleta Tô revolts Hashtag vamos todos jogar logo Tô revolts Ai ai Mano, esse jogo faz pra você já tô Esse jogo é um... Peraí se eu tomar a descer eu vou desistalar também se eu tomar a descer eu vou desistalar também se tu tomar a descer também tu instala em eu tu também porque tu tá comigo não, porque você também ai 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 me erra rip, nós não erra não rapaz, 2x18 aqui só pra garantir o dia ah, quase que eu da UPS calma, to limpando aqui limpa ai, limpa ai, faz a limpeza nossa, to morrendo pra carai meu de pau calma aqui, a gente ta lá na frente, to te procurando morri por causa de tu, o cara na nossa direita aqui não, eu tava lá na frente, eu morri, agora sim, agora sim nossa, to 98 Matheus ta com cara de que ele ta pistola Matheus da pistola ele ainda meteu um sorry aqui no final do vídeo ele ta com cara de que ele ta pistola depois do exame do vídeo eu tô tô falando sério ah mano vai 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 quase caguei um pico os migrinha carada, tem muita gente, não da pra mudar não tem como colocar o tal por que eu não consigo acertar ninguém mano nesse jogo mano você tem que configurar ta configurado tem que fechar a abrir de novo como é Matheus? Ai 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 Olha ele consegue dar um tiro Ah é Red det né Red fog oude Tenho amigo? Presidente! Agora sim... Agora foi um bagunho que ficou doido mesmo Ai é o cara veio representar ai Nossa costa ai cara 2000 Esse cara é passar de mim ainda Trae uma doença man Ah não, velho, vou logar de novo, não gosto de jogar pra esse jogo não, velho. Não consigo matar ninguém com essa ideia, com a Rambão. Não, cara, eu falei isso antes, falei tipo, hashtag de novo, então. Vai te instalar também. Eu gravei aqui, eu gravei você falando aqui. Ah não, vou ter que instalar. Ah não, negrinha. Você não é homem não, rapaz? Tem que instalar isso lá de novo, se você for quiser jogar. Remember foi foda. Ai, Jesus, vou jogar com Z1, velho, e aí pra nós jogar com Z1? Calma aí, vamos terminar aqui. Cala a mão em tudo aqui no estádio. Como é que é, Matheus? Cala a mão em tudo. O PC não tem culpa não, porra. Matheus meteu aqui, Matheus meteu aqui, é, é, cadê? Deixa eu ver aqui, velho. Tem que retratar a espada de hoje, deixa eu ir pra Riff, velho. Ah, Matheus colocou aqui, Riff. Servidor 87, um monte de blanks. Vamos tentar jogar, aí botou uma carinha feliz, tipo assim, hoje eu jogo. Nossa, foi a mesma, eu botei, vamos tentar jogar, eu tava adivinhando, velho. Ele botar aquela carinha de porra, hoje eu vou dar cinco bichichotes, velho. Aí o cara não consegue nem dar um tiro. Eu vou até pagar essa publicação aqui, que eu tô passando vergonha. Nossa, cuzão. Cadê o meu PS, então? Cadê o meu PS, hein? Cadê o meu PS, hein? Daí, presta em Riff, presta em Riff. O negu é pobre, hein? Aí o cara vai me matar com a bomba, sei lá quem ele me matar com a bomba, mas tá forte. Meu Deus, cara, essa snap é muito pesada, mano. Ah, essa porra teca, mano? Como assim? Não, não um pouco, né? Desse tamanho aqui, parece uma... Ela parece uma... Como é que chama, caralho? Abarra a gente, mano. Abarra a gente. Ai, tá com a kunai na tua mãe arrombada. Ah, não, mano. Ah, se os caras nem mataram a kunai de novo, eu vou instalar o jogo. Fala aí, Riff no chat. Mata o Diff na kunai, mata o Diff na kunai. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. É certo, tô zoando, não. Vou até gravar um vídeo pra estar no Facebook. Grava um like. Ah, não, eu quero ver o Mateus instalar no jogo. O que eu tô gravando aqui? Eu vou gravar aqui agora. Se eu combinar que você vai escutar agora. É o que, negrinha? Ele falou que eles instalaram, velho. Tá ligado? Ah, meu Deus do céu. Mano, esse mapa aqui não tem como, velho. Porque os caras enfiam a mão no teu rabo e atira. Fala alguma coisa aqui, ó. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Aí, foi? Que foi? O quê? Meu Deus, o cara só... O cara vai colocar a arma ali na minha boca e atira, mano. Só que não gosta. Ah, o Josh tem que mover na kunai. Fala aí, finalidade aí. Eu já matei, já. Ah, e os caras tão me matando na kunai, mas não tão matando ele. Não mate eu não, mano. Eu vou entrar no jogo, não vou colocar na sala, velho. Quem matar o Josh vem na sala. Ah, meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Ih, 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 ih. O velho é doido, velho, mata ele. Os caras não, 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 não. Não passar o Riff agora, na moral. Fiquei com raiva. Vou jogar... Vou dar a vida agora. Eu vou dar a vida, eu. Ah, velho. Vou dar a vida. Caralho, todo mundo aqui na esquerda. Fiquei, mano. Nossa senhora, Riff. Olha o tanto de ninguém que tem. Caralho, cadê meu piercing? Ah, o cara vem na fa... Oh, na kunai, mano. Vamos instalar. Ai, ai, ai. Morre na fa... Morre na fa... Morre na fa... Morre na fa... Morre, morre, morre. Ih, vai ter, vai ter que desinstalar. Vai ter que desinstalar. Oh, eu tô gravando um mail aqui agora. Você falou, você vai ter que desinstalar. Tô desinstalar meu mail aqui agora. Vou postar no Facebook. Caralho, aliás, não foi boda, aliás, não foi boda. Eu vou postar no Facebook aqui agora. Ah, não. Ah, deu um piercing shot. Dei mais um piercing shot. Dei mais um piercing shot. Tu tá gravando, Riff. Tô. Pronto, a galera que tá vendo o vídeo de Riff. Depois de 33 minutos. Eu falei que eu desinstalo o jogo se eu tomasse DC mais uma vez. Eu tomei, tipo, 15 DC. Seguido. Seguido. Tentando gravar. Pronto, tá aí. Instalei o jogo. Depois eu instalo de novo. Pô, negrinho. Ah, Liff. So, we. E hoje também vai desinstalar. Eu vou instalar de novo também. Vai. Pãozinho saiu o jogo. Ai meu Deus. Apaga essa parte da own game aqui. Apaga esse atalho aqui. Que mais tem um PV aqui. Ah, como assim? Eu quero corta, velho. Eu tenho os TCs já. Sorry. Eita, Kunai no seu cú. Filha da púrra, vem Karl Riff, fica meio Kunai. eu falei muita raiva desse cara velho meu deus mano eu to tipo foda-se ah vocês querem levar de kunai nem seus arrombados peraí que você vai pegar os seus agora peraí peraí rapidão peraí rapidão peraí rapidão também peraí rapidão mate a faca vem mexe com o nai também vem com o nai um bem seus negros toma aí engole a kunai o filho da uma puta engole a kunai pega também não corre não pega a sua kunai também vem cá cadê os caras da kunai caralho nego ta cravado mesmo hein vem a kunai vem na faca e na machete ah o cara ta papando todo meu freio vem na kunai ai meu deus esse redbull mano ai ai nossa esse redbull para de papar o cabecinha tava pôndo tudo mano oh iiii ah perfeito obrigado 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 meu deus mano meu cu caralho to morrendo pouco agora eu agora eu to morrendo foda-se o mautio mano eu não consigo acertar um tiro mais velho parece que eu to uma doença chamada leptis oi 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 vei vamos bota oi ah eu errei esse cara peraí pivei deixa acabar aqui né o video aqui ó não pô tu falando assim assim vocês ainda vão jogar se vocês ainda vão jogar velho ah mano kunai oi que ghost ta onde eu fechava x5 ai chama ghost ai ai vamos sim eu até gravar um h111 depois dessa aqui ai meu deus do céu meu deus dessa daqui o que tu vai tomar descendo a garrãozinha também ah me duvida é todo mundo tava me zoando que eu tava com coisa aqui não ver o jogo ta vendo ai toma ai agora eu peru mano meu deus do céu cara eu tava caindo eu morri trinta vezes mano oi que velho ah não kunai ah não 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 vou quitar essa sala ta até agora aham sério mano o cara foi só de kunai aqui mano esse bicho é chorão velho ah mesmo mas o cara da merda ele é kunai aqui meu cu ah você vai desistar o jogo tu fala um pé tu fala um pé tu fala um puxado tu fala um puxado bolado agora vem seu suje arrombado vem tu tu de kunai vem tu puxou aquela m4 mano vem carai vem seu arrombado vem tu também mete essa kunai no seu cu vem 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 ta ligado a m4 snipe tem pode automática pode tudo pode tudo mano não ta chegando nada velho até aqui mano ah meu deus não tenho rapapinha lá não só tenho a apelão cara aqui apelão 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 chora chora pra minha kunai oi oi ah não cara tem ranchito é 97 fps em cranberry 85 fps em pv 70 nossa alô como ela vai mandar pra nazer eu não estou falando com ela aqui agora então eu vou mandar eu vou mandar em maiúscula cola aqui no teu tes ah meu deus do céu rir porém é seu vauvel fica e nois tomo coda dele já vem vem, vem vai com a barrice vai com a barrice ai meu dnf tá faltando um skill retecano de a leonza já divulga meu canal meu deus canal musso do caralho beleza e ai gost se nós ta a ts beleza e acabou o video ai falou valeu se usa options ai os passos fui